Por que que as mulheres não gostam dos bonzinhos? É, é interessante dizer isso porque o cara que fala que ele é bonzinho é porque ele quer ser bonzinho o tempo todo, né? E ser bom nunca vai ser um problema. Não é que mulher não gosta de homem bom, porque mulher que gosta de homem que não presta é mulher que não presta, acabou. Então você não tem que, ah, eu não vou deixar de ser bonzinho porque mulheres não gostam. Gostam sim. A mulher gosta de um homem bom, só que só gosta de um homem bom a mulher que também é boa, a mulher que se preze. Agora, o que a mulher não gosta e que muitos bonzinhos fazem é o quê? Eu faço tão bem pra ela que eu não faço questão de receber nada em troca. Então o cara que se intitula como bonzinho, o problema é que normalmente ele só faz, 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 entrega, 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 se sacrifica, tá disponível o tempo todo. Então a mulher, ela vê nele um cara que não se valoriza. E esse ato de não se valorizar, esse ato, normalmente o cara é muito bonzinho, ele é muito apegado, ele quer tá com mulher o tempo todo. Ele rola uma cobrança, rola uma pressão nas mensagens, de responder, de mandar mensagem o tempo todo. E é essa pressão e cobrança que afasta a mulher. Por isso que aí entra o que, por que que os cafajestes acabam atraindo muito a mulher? Porque o cara é mais desapegado. E quando ele é desapegado, ou seja, eu tô aqui trabalhando, eu tô curtindo com os meus amigos, eu tô fazendo outras coisas, eu estou fazendo outras coisas. Ele não fica desesperadamente dando atenção pra duas coisas ao mesmo tempo. Ele desapega da mulher e vai viver a vida dele, trabalhar, ir pra academia, sair com os amigos. E quando ele está disponível, ele dá a qualidade real da atenção dele. Aí ele faz. A mulher naquele momento se sentir especial, reconhecida. Sabe tratar ela com segurança, com dominância. Sabe fazer o momento se tornar divertido, leve, prazeroso. Mas quando ele está fazendo as coisas dele, ele está fazendo as coisas dele. Não tem o apego. Então, o problema não é você ser bom. Ser bom nunca vai ser um problema. O problema é você fazer demais por quem nem merece ainda. Então, o cara tem que ponderar as atitudes dele e a entrega excessiva a partir do momento que a mulher também faça por ele. Simples assim. Tipo, você pode ser bom, você não pode ser bonzinho. Não, você pode ser bom. Só saiba pra quem e quando você está sendo bom. Porque se você conheceu a mulher agora, você já está lá dando o telefone, querendo passar o final de semana inteiro com a mulher, a semana inteira, no meio da semana, vira Uber, coisa que não pode fazer. É o quê? Você conheceu a mulher e você pega ela no trabalho, leva pro trabalho e busca no trabalho. Leva na casa da família e busca na casa da família. Ela quer ir pra casa do amigo, você leva também. Porque, no fundo, você quer uma brecha de oportunidade pra ter um momento ali com ela, né? Só que nessa você está virando Uber de uma mulher que nem é nada sua. Então, o problema não é você ser bom, fazer as coisas pra mulher. É saber por quem e quando. Que é uma coisa que eu falo, que é você não dar benefícios antes da hora. Ficar levando e trazendo mulher, dar presentes, levar na sua casa, conhecer mesmo que rapidamente a família. Isso são atitudes que você só deve fazer por quem é sua namorada. Tá ficando, meu amigo? Não faça nada disso. Não dê dinheiro, não dê presente, não vire Uber. Não conheça a família e não leve na sua casa. Intimidade pra lá, ó. Intimidades. Esses benefícios só dá pra quem é sua namorada. Se o cara começar a se comportar assim, ele já vai parar de ser taxado de bonzinho e de ser rejeitado. Que uma das consequências disso é o cara falar assim, Mário, tava ali, pô, tudo dando certo, tava conhecendo a mulher. Parecia que tudo tava indo muito bem. De repente, ela foi se afastando, esfriando, até que ela sumiu. Por quê? Porque você entregou o benefício antes da hora.